E os empresários do setor de máquinas e implementos agrícolas já comemoram os bons ventos da economia na Expo Inter. O setor que encolheu em 2015 espera crescimento nas vendas deste ano. A projeção tem como base estimativa de incremento na safra de grãos. Com mais produção, cresce também a necessidade de investir em tecnologia no campo. E a solução, claro, passa pela compra de novo maquinário. Algumas têm um aspecto bem conhecido, outras parecem ter vindo do futuro. Os tamanhos variam, o preço também. Estamos tentando comprar, né? Se tiver crédito para nós, compramos. As máquinas devem ser responsáveis por até 1 bilhão e 700 milhões de reais em negócios na Expo Inter deste ano. A expectativa supera os números de 2015 em função do bom momento da safra de grãos no estado. O nosso agricultor está capitalizado, que é o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente tem uma pequena vantagem sobre os outros tipos de negócios. Por isso que o nosso setor não está tão ruim quanto os outros. As tecnologias mais procuradas são as que oferecem soluções para a produtividade. Este T6 deve demorar quatro anos para chegar ao mercado. Mas já é considerado uma das principais novidades. Importado da Itália, o trator possui nove tanques com capacidade para cerca de 300 litros. Mas toda essa tecnologia tem um motivo. O biometano. O combustível que move o trator é fruto da transformação de matéria orgânica, como dejetos animais e resíduos vegetais, em gás. O resultado são propriedades cada vez mais autossustentáveis. A ideia é que ele, nos biodigestores, ele coloque como matéria-prima o que a gente chama de biomassa, que são restos vegetais da lavoura, e também os dejetos de animais que ele possa ter criação. E um dos resíduos é o gás, que uma vez refinado e comprimido, ele vira, então, o biometano, né? Ele passa, então, o combustível já no grau de pureza, que tem capacidade de tocar o motor dessa potência e fazer o trator trabalhar normalmente. No mundo, só existem cinco protótipos do trator. Este é o único da América Latina. Mas não é o único a atrair olhares na feira, seduzir os produtores. E na pior das hipóteses, você sabe. Vai dar para levar isso aqui para casa ou é só foto? É só foto. É só foto.